Desafio do Slime com o Estevão e companhia, lembrando que o short do Estevão já está todo sujo. Feche os olhos, pessoal. Todo mundo de olho fechado. 3, 2, 1. Valendo! Vai! Gente, deixa eu ver o que vai virar. Quer ver? Quer ver? Meu Deus do céu, caiu no colo da Maitê. Feche o olho, Maitê. Olho fechado. Vamos lá. Agora ela vai passar para... Ai! Meu Deus do céu! Caraca, coitado do Gabriel. Deu ruim, Bibi. Deu ruim, Bibi. Agora o Gabriel vai passar para a Duda. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha, foi quase certo. Agora é para a Jéssica.